Manda umas donations aí, minha conta bancária. Essa daí? Manda, essa. O cara tá me ouvindo. O cara vai comentar aí, manda um salve, manda um salve. Manda um salve. Tô chegando aí, tô chegando aí, calma aí. Eu dou as 50k que respondo só tudo. E aí galerinha, 50 mil, 50 mil a gente vai tá fazendo o próximo episódio. A gente solta a parte 2 aí, 50 mil likes, 50 mil likes. Cala a boca, é o detetive pirufino, meu. É que é isso? A foda é que ele bateu de quina, velho. Peguei ele de frente. Mano, se ele é detetive pirufino, o bubú no céu voando aqui. Tô voando igual um boneco de bosto, velho. Entra na parte de trás, meu. Dá pra fazer a... Entra na parte de trás o quê? Bora, bora. Equipamento nose. Boa boy, então vamo. Boa. Ai, fugiu da policia. Como quebra esse anjo? Tô vivo! Vem fudendo. Tô vivo, meu. Pegando fogo pra caralho, meu Deus. Polícia tá chegando. Boa, eu desprestei a policia. Corre, jumenta. Vou pegar um carro aqui, eu dou e nem aí pra você. Vou roubar um carro aqui. Acho que agora eu morro. Não tô rio aí. Ah, ficou legal. Que isso? Aquele laranja eu não gostava mais. Vê o lixeiro aqui, meu. Tá melhor. Ô, Tato! Olha pra cima. Corre! Vem, carro tá estacionado aqui. Não poderia dar errado ali. Tô chegando. Vem aqui ver que eu vou dar um pulo e vou tentar entrar no carro pulando. Aqui, aqui, vai, vai. Vai! Vai! Meu Deus! Carro de cara no chão. Tem que atropelar aqui. Trem é nada. Caralho de cara no chão. O bagulho tá quebrado. Tem que atropelar aqui. Tem que atropelar aqui. Tem que atropelar aqui. Tem que atropelar aqui. Caralho de cara no chão. Tem que atropelar aqui. Tem que atropelar aqui. Tem que atropelar aqui. Tem que atropelar aqui. Tá super engendendo. Esse cara não pare de me ligar, meu. Bom, eu acredito em você. Morre. Mas tá a guerra aqui, meu. Toma vidrada no bucho. A negona grita. Pega essa acrobacia aqui, meu. Soca inglês, meu. Ih, o combo. Caralho, eu não consigo sair desse bagulho, velho. Ah, cretinho, meu. Ah. Ah. Ah, cretinho, meu. Ah. Ah. Eu posso furar o pneu aí, dois? Rapidão? Tem que o Portato tá rindo sozinho, velho. Eu tô em cima de uma montanha, meu. A montanha é mais alta. No pico da teta do bala, meu. Tô aqui no pico da teta do bala. Tá difícil, meu. Deixa eu ver, deixa eu ver. E aí, deixa eu subir aí. Ah, é. Eu esqueci que você tinha lá, velho. Ah, é legal mesmo. Bora. Calma, bota o capacete, né, meu. Segurança. Que que é o capacete o quê? Vai embora. O que que eu tenho que fazer agora? Caralho, essa porra não sai, velho. O que que eu tenho que fazer, meu? Aqui na... Agora é só ir lá no bunker e continuar. Tá bem clipe. Tá bem clipe. Calma.